O que antes seria o quarto de visita acabou virando o quartinho da bagunça E gente, sério, tá muita bagunça mesmo, eu vou mostrar tudo que tem lá dentro pra vocês com detalhe Porque esse quarto vai virar o futuro quarto do nosso bebezinho Então bora lá agora conhecer onde vai ser o quartinho do bebê, vem comigo Aqui gente, é o quartinho da bagunça, onde vai ser o futuro quarto do bebê Aqui a gente vai colocar o nomezinho dele ou dela, porque esse vídeo tá sendo gravado antes de a gente descobrir o que é o nosso bebezinho Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês, não se assustem Olá meus amores, começando mais um vlog aqui nesse canal e dessa vez a gente vem desentulhar o futuro quarto do nosso bebezinho A minha gravidez tá no início, eu já contei pra vocês, já tem tudo aqui no canal Mas como a gente é muito ansiosa, a gente já quer começar organizando o quartinho do nosso bebê Então se você quiser saber como é esse quartinho, toda a bagunça que tem dentro dele e o que a gente vai fazer com os móveis Já tem vídeo aqui no canal, tá aqui embaixo no banco de informações e também aqui em cima nos cards E nesse vídeo aqui vocês vão acompanhar a gente tirando toda a trávida aqui de dentro Então vem comigo, já deixa o like, já se inscreve e simbora! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais uma blusinha, gente, de quando eu era bebê. Eu adoro, é tão simplesinho, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Gente, tem muito ursinho aqui. Daqueles que a gente pega na maquininha, sabe? Maquininha de pegar bichinho. Olha que fofos, eu tenho muita dó de descartar, acho que eu vou dar pra alguém, gente. Ou então guardar pro quartinho do bebê. O que vocês acham? Olha que gracinha esse. Olha. Muito bonitinho esse leãozinho. E esse é muito antigo. Era de quando meu marido era bebê. Com certeza eu vou guardar pro quartinho do nosso filho. Vou lavar pra ficar bem limpinho. Achei duas roupinhas aqui de quando eu era bebê. Vou mostrar pra vocês. Olha esse vestidinho que antigo, muito vintage. Se meu bebê for uma menina, com certeza eu vou vestir nela pra fazer uma fotinha, sabe? De uma foto minha vestindo essa roupinha quando eu era bebê e uma foto dela. E essa daqui eu só guardo por lembrança mesmo. Era minha também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, meus amores. Olha só, já tiramos tudo aqui de dentro do quartinho. Tiramos tudo. Só falta fazer a limpezinha aqui no chão, ó. Por enquanto a gente deixou a cortina, tá bom? Mas essa cortina vai sair daí. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai colocar um trilho na parede completa pra colocar uma super cortinona. Mas por enquanto eu deixei ela aí. E ó, não tem mais nada, gente. Aqui tem essa tinta, que é uma tinta branca, que a gente tá pintando outro cômodo aqui de casa. E ainda ficou a minha cabeceira, que ela vai pro meu quarto. E quando eu for tirar ela da parede, a gente vai tampar os buracos que tá aí na parede, né? Depois que tirar ela. E com certeza eu vou mostrar tudo pra vocês também. Mas ó, fora isso, já tiramos tudo. Tudo, tudo, tudo. O quartinho tá livre. Não tem mais nada. Ai, gente, agora faltam algumas coisas. E eu tô muito ansiosa pra filmar tudo pra vocês. Tudo, 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 tudo. Esse quartinho vai ficar muito lindo. Como vocês viram, a gente tirou tudo daqui de dentro do quartinho da bagunça. Agora é oficialmente o cantinho do bebê, tá bom, gente? Já fizemos uma limpezinha básica aqui no chão. Os próximos passos é preparar a parede, colocar fogo, ver se a gente vai colocar LED e muito mais. E é claro que eu vou gravar tudo pra vocês. Vou continuar compartilhando a reforma do quartinho do nosso bebê pra vocês, tá bom? Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o hashtag bebê, que eu vou saber que você assistiu até o final. Um super beijo. Até os próximos vídeos. E tchau!